O que é a aventura? Boas, Clíteres, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Road 96, um jogo que tem um duplo sentido no nome, Road 96, porque a aventura passa-se na estrada de 96, que é basicamente uma road trip, mas também o ano em que se passa esta aventura, em 96. e 1996, uma aventura inspirada pelo espírito dos anos 90. E este é um título que foi produzido pela DigitArts e é uma história interlaçada entre vários personagens, entre vários jovens que querem fugir a um país que é presidido, digamos assim, por um regime, um daqueles regimes fechados, daqueles regimes opressivos, digamos assim, e há um grupo de jovens que desaparece misteriosamente, ninguém sabe, mas nós vamos controlar um a um a sua história, eles não fugiram juntos, cada um tem a sua história, tem as suas ideias de querer fugir a este país, a este Pétria, que é o nome fictício, digamos, deste país, é um jogo que tem condições políticas na opressão, digamos assim, do governo, vai haver mais eleições, mas toda a gente sabe, ou em princípio tudo indica que as eleições são forjadas, porque a ditadura está presente, e então é muito interessante. Qual é que é a mais-valia deste título? Eu já fiz duas runs, portanto, cada percurso, digamos assim, cada personagem, demora uma hora, uma hora e meia, digamos assim, dependente daquilo que exploram, e o jogo, basicamente, é aqueles títulos Walking Simulators, mas muito mais dinâmico, com um excelente elenco de personagens, voice acting, muito perreiro, uma banda cenoura de luz. E, portanto, não vos quero dar spoiler, por isso é que vos estou a falar mais do que mostrar, só para vos dar aqui um ambiente, é um título que acabou de sair, eu tenho a nada a jogar o jogo com um embarque, que acabou hoje de embarque, porque é também o lançamento, e é um título que é composto por vários episódios. Eu vou-vos mostrar aqui o terceiro episódio, e como eu sei que cada nova run, cada novo episódio, começa de início, dá para vos mostrar um bocadinho. A cena gira deste título, e vou fazer aqui a continue, para vocês verem. Olá, a Sonia Sanchez aqui. Bem-vindo ao show da Sonia. Deixe-me começar a falar com o telejornal local. Uma pergunta. É Lupe Flores fundindo as brigades, ou vice-versa? Não há evidência para sugerir isso, ainda. Mas eu vou continuar olhando. Estrela, eu tive a honra de entrevistar o nosso ministro de OIL, durante a cerimônia, para um novo pump. Eu vou mostrar o entrevista amanhã. Então, se inscreva no nosso ministro, que revela o segredo para a nossa economia. Tirek é o ditador. Se as campanhas... Cá estão os jovens desaparecidos. Aqui vamos escolher um jovem que vamos jogar a seguir, acho eu. Cá está. Tem um ambiente sonoro muito, muito fixe. Podem ver no mapa, lá em cima, são as duas runs que eu fiz. Aqueles dois jovens, um começou a 11 de junho e o outro a 20 de junho. E temos que fazer 2.040 milhas até à fronteira para fugir então de Patriot. É esse o objetivo do jogo. Podemos pedir boleia, podemos apanhar um táxi. Vamos seguindo vários troços. Qual é que é o catch? Duas coisas. Aquelas personagens que vocês podem ver cá em baixo. São personagens com que vocês se vão cruzando, eventualmente. Portanto, todas as histórias estão interlagradas umas das outras. A percentagem é o tempo que já as conhecemos. Em cada run vai aumentando a percentagem. Um é um taxista, outro é um camionista. Outro é a própria Sónia, da apresentadora que vimos do telejornal. Mas cada run, além de ser única em termos de percurso, desta road trip, é também, mediante as nossas escolhas, se queremos apanhar uma boleia, se queremos apanhar um táxi, é tudo gerado proceduralmente. Portanto, há aqui uma narrativa com troços intermédios gerados de forma procedural. Eu vou mostrar-vos só um bocadinho do ambiente cinematográfico desta aventura. Este jogo foi um dos Summer of Games, um dos indies que foi apresentado. E está simplesmente fabuloso. Então começamos esta aventura. Temos sempre várias opções. As cassettes servem para desbloquear collectables de músicas. Vocês podem pôr depois a tocar nos rádios. Podem ler aqui os quilómetros. Ou então tocar várias músicas. O bando da história é muito, muito fixe. Look outside. Sentido da liberdade. Dos jovens a fugirem. Mas há muita coisa que vai acontecer pelo caminho. E vou-vos dar aqui um ou outro exemplo. O objetivo é sempre o mesmo. Chegar à fronteira. Temos que manter a barra de alimentação. Que é uma barra de alimentação e de energia da personagem. Temos que ir comendo ou bebendo. E temos que ter dinheiro porque se precisarmos apanhar um táxi, temos que ter dinheiro. Ou se precisarmos de dormir, passar a noite numa estalagem. Caso essa seja a opção da nossa run. Ok? A famosa Zodrisante. Então. Petra Motors. Portanto, podemos beber. Banhar dinheiro. Mais. Opções. Exit. Ouvimos a Sónia na rádio. Vamos na televisão. Keep driving. Pronto. Aqui é para avançar a sequência. O que é interessante é que eu estou a conduzir este carro. Significa que eu, com outra personagem, poderei apanhar uma boleia que por acaso será desta personagem. Estou-vos a dar este exemplo. Não quero dizer que isso aconteça ou não. Mas acontece este tipo de situações. Portanto, apanhar um táxi. Depois vemos que o táxi é uma personagem também que eventualmente iremos concluir. Portanto, é um road trip em que vamos influenciando o caminho e falando, conhecendo mais sobre esta história. Sobre o que é que se passa. Tem várias interações. Ok? Look outside. Oi? Cá está. Eu conheço esta personagem. Não vos vou dizer quem é. E porquê que ele está aqui neste momento? You should be careful. Não falas comigo. Está bem. Hum, já estou. Há vocalizações, portanto. Então. Ok. É poucas palavras. Quem é que serão estes dois tipos? Eu também sei quem é. Estão a ver, malta? Cada vez que fazem uma run, vão conhecendo personagens cruzantes entre si. E as coisas vão cada vez mais a fazer sentido a cada nova run. Ok? Ok. Pronto, ele acabou de dizer quem é. Ele é o taxista, portanto. Eu já o conheço porque eu já apanhei um taxi e apanhei este taxista. Ok? Ok. Ok. Então, o que é que se passa? O gajo estava a trocar a porta. Ok. Baixei daqui. Ok. 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 Será que vais sair? Não vou fazer isso. Você sabe porquê? Porquê? Isso é porquê. Isso é tudo por cycle. Você escolhiu o errado cara para pegar. Você sabe porquê? Agora, decora. Ok. Vamos sabendo as intenções da personagem, as suas convicções. E temos aqui opções, quando tem este símbolo, vão influenciar segmentos a seguir. This choice has an impact. Estão a ver lá em cima. Você já está começando a me aborre. Acho que é a minha turnê de perguntar as perguntas. Ok. Eu vou te dizer algo mais. Eu estava pensando sobre te matar. O que? Será que é possível morrer neste jogo? Ok. Ops. Não era suposto de dizer isto. Eu estou a errar todas as respostas. Ok. Eu sei ela. Eu estou a errar todas as respostas, filho. A Sônia é uma espostosa. Tudo o que ela diz é mentira, 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 mentira. Ok. Vamos acalmar um bocadinho. Eu vou me dizer o que fazer. As boas coisas acontecem por causa dela. À minha parte. Não mentira para mim, filho. Você vê isso? Você mentira. Você morre. Não! Não era suposto. Nunca me aconteceu uma coisa destas. Stop the car. Vais me matar. 57% de impediu. Por favor, não. Failure. Oh, porra. Dá-me um tapete. Falhou. Want. Será que vamos conseguir? Sucesso. Ok. Ok. Portanto, este tipo tem dupla. I like to go out. Não, eu saio já aqui. Adeus. Este cara já é muito acalmo. Dupla personalidade. É muito calmo e agressivo. Calmo. Já me fico com o carro. E é isto, malta. Road Trip significa que temos que andar. Eu nem me atrevo a mostrar-vos muito mais porque lá está. Vamos desenhando aqui o nosso percurso. Como eu vos disse, fiz aqueles dois. Encontramos o Gerald, como podemos ver ali em baixo, a porcentagem dele. À esquerda vemos uns perks. E isto também vamos desbloqueando ao longo da aventura. Significa um que é luck, que é encontrar coisas dentro de caixa de lixo, seja dinheiro ou comer. Outro que é um hacking, também para abrir cofres ou outras coisas que estejam fechadas. Enfim, coisas que podemos ir encontrando ao longo da aventura nas diferentes runs. Deixamos só aqui mostrar onde é que eu vim parar. E temos aqui o Vote for Flores, que é a candidata, basicamente, ou opositora ao regime, que está em vigor. E cá está. Cada paragem há sempre qualquer coisa. Como eu estava a dizer, isto é um walking simulator porque não há assim muita coisa a fazer. Há pequenas ações, mas há, digamos assim, quick time events em muitas instituições. Coisas frenéticas que dão ritmo e ação à aventura. E, portanto, é muito interessante. Cá está. Os jovens que andam desaparecidos, basicamente aqueles que a gente vai controlando. E, provavelmente, aqui haverá coisas para fazer. Que eu não vou... Acho que deu para dar uma ideia. E, se vocês estão interessados neste jogo, é fixe que o experienciem para não vos dar spoilers. Mas, cá está. Walking simulator and arms. Vai acontecer, provavelmente, qualquer coisa aqui. Alguma personagem que vamos encontrar. Olhem a música a mudar. Devemos ter umas ruínas. Será que está aqui alguém? Eu vou dizer que não vos quero mostrar, mas, ao mesmo tempo, tudo vão estar a dizer. Meu Deus, o que é que vai acontecer a seguir? Às vezes, até pode não acontecer nada. Cá está. Take money. Olha, achamos dinheiro. Faz sempre falta. Se há aqui dinheiro é porque, se calhar, há aqui pessoas. Também não. Ou pode não haver ninguém. Pode ser, simplesmente, passarmos a noite para o dia seguinte e continuarmos a nossa... Olha. Segundo dirijo destes dois bandidos. Que eu também conheço. E, portanto, não vou avançar mais. É o Stan and Mitch, que também estão ali embaixo, que eu já os conheço. E é engraçado começarem a conhecer as personagens desde o zero, desde a primeira vez que aparece alguém. Por exemplo, o John é um camionista. A Zoe é uma jovem que também vão conhecer. Muito, muito fixe. O Gerald é o taxista psycho que conhecemos agora. Enfim. Muito engraçado. Este Road 96 é um jogo... Vejam mais sobre o jogo. É um jogo que eu aconselharia a quem gosta de uma boa história. Não há de ser uma história muito longa, mas é repetida várias vezes, vários capítulos, por cada personagem. E esta ideia de progresso gerado proceduralmente. A história, o contexto da história como palco de fundo. Este ambiente cinematográfico. A componente sonora. As próprias vozes das personagens. Muito, muito fixe. Eu vou ficar por aqui. Não vos vou dar mais... Se pode, já deu para poder dar-me uma boa ideia do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Tenho de vos trazer sempre estas novidades. Sempre estes gameplays. Estas aventuras. Muitas vezes até é mais eficaz que a própria review. Em que me dá mais trabalho. E se calhar não tenho tanto impacto do que vos estar a mostrar o jogo diretamente e comentar por cima. Mas digam nos comentários se vocês gostam deste formato. Porque eu tenho vindo a apostar mais nesta altura. É também uma forma mais fácil e direta de vos mostrar. E dar-vos informação sobre os jogos. Obrigado por assistirem e deixem o vosso like para apoiar este vídeo. E vemo-nos no próximo. Um grande abraço.